Isso aí, orientação importante essa, hein gente? Moradores da Vila Leonina, na região oeste de Belo Horizonte, estão preocupados com o alto número de acidentes registrados na rua que dá acesso à Avenida Rádio Gabalha. A equipe do repórter Daniel Ferreira foi até lá e mostra pra gente que o perigo é real, viu? Roda aí. O motorista do carro cinza tenta subir a rua 13 de setembro, mas parou no meio do morro. Com dificuldade, na segunda tentativa, conseguiu acessar a Avenida Rádio Gabalha. Este motociclista se acidentou na mesma subida. Ele se desequilibrou e caiu na pista. Isso é por causa do morro, né? Por causa do morro. Você não machucou não, né? Acho que não. De acordo com quem vive no bairro Vila Leonina, tem acontecido muitos acidentes nesta rua. Esse micro-ônibus não conseguiu subir e, ao voltar de ré, atingiu um carro e o arrastou até bater no muro de uma casa. Ele é muito pesado, fora os carros. Quando para, não consegue subir. Tem que voltar tudo de novo pra iniciar. Isso aqui é fora do comum, não tem cabimento. Esse aqui é todo santo dia. Nesta imagem feita por um morador, é possível ver o tumulto que fica esse trecho da rua, que é mão dupla. Muitos carros vão parar na contramão e os que seguem a fila têm muita dificuldade de arrancar o veículo até chegar ao sinal no topo do morro. O carro não ganha pra subir, ó. Trazendo-se um caos pra todo mundo e pra gente também, porque não tem meio fio direito. Então acaba dando confusão pro pedestre, confusão pros motoristas, maior confusão, gente. Este quarteirão onde fica o sinal de trânsito, no cruzamento com a rádio Gabalha, é mão única. Tem motorista que reclama da sinalização. Esse morro aqui é muito em pé, né, mano? Aí todos os carros, garra aqui embaixo, aqui não consegue subir, ficou ruim demais. Aqui eu acho que tinha entre mão defendo e a outra é de lá subindo, entendeu? É difícil subir esse morro, não é? Muitas meninas até reclamando aqui. Parece que vão chegar no céu. Que dificuldade que é pra poder chegar até o sinal? Você acha que esse sinal aqui melhorou ou piorou? Acho que melhorou, porque se você subir o morro e tem que fazer controle de embreagem pra olhar a trânsito, pra lá e pra cá, e entrar é pior. Parar, puxar o freio de mão, a belezinha já arranca e vai embora. Perigoso mesmo, né, gente? Nós entramos em contato com a BH Trans, que disse que vai enviar uma equipe ao local pra fazer uma vistoria e verificar a possibilidade de um estudo pra melhorar a sinalização de trânsito. Então ela ainda vai ver a possibilidade, tá? Mas é importante isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.